Meu amigo Franci Teixeira, projeto polêmico em relação à proibição da união homoafetiva, está sendo discutido, um projeto envolto de polêmicas, já teve deputado, já teve político se manifestando sobre esse assunto, cometendo outros crimes, o que você pode trazer de atualização sobre esse assunto? Ontem aconteceu uma nova reunião na Comissão de Família, Direitos Humanos na Câmara dos Deputados e o projeto mais uma vez não foi analisado nessa comissão, que tem os membros ali como maioria conservadores que votariam com certeza a favor dessa proposta, pelo menos a maioria deles. E chamou a atenção um discurso da deputada federal Erika Hilton, ela que é uma deputada trans e foi aplaudida, inclusive, posteriormente, quando finalizou o seu discurso, aplaudida de pé pelos movimentos sociais que compareceram a essa reunião, uma reunião longa, o DEPRAD discutir um projeto inconstitucional, tendo em vista que esse tema já foi deliberado no STF há 12 anos, mas tem um vídeo de um dos momentos desse discurso da deputada Erika Hilton. Vamos acompanhar. Olhar para os desejos de vossas excelências, é preciso se curar com as próprias sexualidades para parar de atacar a sexualidade dos outros. São pessoas tão bem resolvidas, mas vivem na sanha fetichista de reproduzir discursos genitalistas, falam em sexo o tempo inteiro, o tempo inteiro falam em sexo e querem atrelar essa discussão à comunidade LGBTQIA+. Aqui ninguém falou de sexo, ninguém falou de genitália em banheiro, ninguém usou falas de baixo calão, como foram usadas na última sessão. Quem os fez foram os senhores de bem, os mesmos senhores de bens que param nas esquinas de prostituição, os mesmos senhores de bens que gostam de fazer sexos anônimos nos dark rooms de boate. É isso que nós estamos tratando aqui. É desses valores que nós estamos tratando aqui. É falsos moralismos e nós não permitiremos. Aí um discurso forte da deputada Erika e que reforça realmente algo que está na vida do brasileiro, esse falso moralismo, França. Sim, Alder, e é um tema que eu acredito que nem deveria estar sendo tratado, que é uma questão já realmente superada. E há uma tentativa de desvirtuar esse tópico, de falar em casamento, não é um casamento, é uma união estável, apenas um contrato que é estabelecido para que as partes tenham uma segurança, inclusive jurídica, no caso de herança, no caso da adoção de crianças. Essas, então, acabam misturando alhos com bugalhos, envolvendo questão religiosa, separação de bens. Caso haja solução ali daquela união. Isso é importante também, como você acabou de destacar, a segurança jurídica das partes. Isso, Alder, e aí eles misturam com religião, misturam com pautas que não têm muita ligação com essa questão, que é um direito civil. Se for misturar a religião com política, defender apenas ali os seus preceitos, e não observar também os direitos civis de outra parcela da população, a tendência é que o Brasil se torne um país fundamentalista. E nós temos exemplos de países como o Irã, de países como a Arábia Saudita, o Paquistão. Ninguém quer que o Brasil descame para esse caminho, então tem que se respeitar todas as crenças, a orientação sexual de cada um. E também os direitos civis, que é o caso, ninguém vai obrigar uma igreja, um pastor, um padre, a celebrar uma união de pessoas do mesmo sexo. Esse é apenas um contrato. Só isso bastaria para sinalizar que esse projeto é inconstitucional. E aí